Olá, rapaziada Genshinzeira! E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rijikata e vou trazer mais um vídeo aqui do Genshin Impact, beleza? Bom, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora mais detalhadamente um pouquinho de cada aba, de cada etapa aqui, perdão, de cada etapa desse eventozinho aí, né? O acariciar gentilmente a lua, tá bom? Bom, rapaziada, nós vamos aqui, vou falar primeiro aqui pra vocês das trilhas das iguarias, beleza? Vamos aqui, ó, explicar pra vocês um pouquinho. A trilha das iguarias, rapaziada, nós vamos apertar aqui, né? E nós vamos ter o seguinte, vocês vão ver nesse cantinho da aba aí do lado esquerdo, vocês vão ver que tem uma abazinha aí embaixo. E essa aba vai servir pra gente fazer, pra gente obter uns bonizinhos pra nos ajudar, né? Na hora de matar os mobs, os monstros e tal. E aí do lado direito, nós vamos ter pra oferecer, né? Vamos fazer tipo uma oferenda, beleza? Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter que ter essas comidas. Vamos oferecer e fazendo essas... E quando a gente faz essas oferendazinhas aí, nós vamos obter os bônus, né? Daquela outra abazinha lá do lado esquerdo, pra gente ficar com 60% de escudos nos personagens, pra ter 30% a mais de ataque no... no... no ataque dos personagens também. E é isso aí, beleza? Pronto, eu vou aqui mostrar o primeiro. Vou mostrar aqui, ó, vai ter todas essas... esses desafios aí desbloqueados hoje, hein? Pra vocês. E eu vou fazer aqui o primeiro. Vou fazer o primeiro, não. Vou fazer esse aqui, onde tá o Sars o assassino aqui. Dos fatos e tal. Vamos aqui, né? Onde eu já tô evoluindo. A gente vai ganhar 10 primogênios, né? Cada vez que a gente fizer isso aí. E vamos lá. E vamos lá. Pronto. Quando a gente derrota os inimigos aqui, nós vamos aqui nesse mecanismo que vai aparecer. Vamos aqui clicar em ativar, né? Vamos apertar no ativar. E vamos receber as 10 primogênios. E fora isso, rapaziada, ele vai aparecer uma corrente de ar. Nós vamos utilizar ela. Vamos usar aquelas correntezinhas, né? Usar talhozinhas no céu. Utilizando o planador. E vamos para o próximo desafio, rapidamente. Sem precisar ficar teleportando, nem nada. Beleza, galerinha? Agora eu vou falar com vocês aqui sobre o caçador do luar, tá bom? Essa outra abazinha aqui de cima. Aquela primeira aba lá, rapaziada, eu não vou falar. Porque no outro vídeo aí que eu fiz. Eu vou ter mostrando ela, explicando como é que vocês vão resolver ele bem direitinho, tá bom? Mas eu acho que eu vou adicionar aqui de novo e vou mostrar para vocês aí. Sim, se eu não colocar, vai estar lá no final do vídeo. Eu vou deixar a descrição aí, beleza, rapaziada? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês e vamos lá. Bom, galerinha. Aqui, ó. Nós vamos nessa aba aqui do caçador do luar, beleza? Nós vamos ter que coletar uma moedinha. Que é esse amuleto do luar, o amuleto da lua. Perdão se eu estiver errado aí, eu esqueci que eu vi rapidinho. Mas nós vamos aí observar, tá bom? Vocês vão receber esses itens aí. E cada vez que vocês vão explorando, investigando, né? As áreas. Nós, vocês vão recolhendo isso aí e vão adicionando, vão enchendo uma barrinha. Que vai ter uma barra aí no F5, na aba. E essa barra quando estiver em 100%, nós poderemos utilizar ela para trocar pelo espadão, né? Pelo novo espadão aí. Pronto, rapaziada. Quando a gente encontra aqui esses baús, sempre vão ter outras coisas para coletar ao redor deles, tá bom? Não é só os que estão aí no mapa que a gente consegue ver quando abre o mapa, não. Tem outros também. Tem muito mais outros. Vocês vão andando, vão investigando essa áreazinha que fica aí brilhando quando a gente abre no mapa e tal, na localização. É, vocês vão percorrer toda essa área aí, beleza? Vai ter muitos baús e muitos desses amuletozinhos. Quando chegar no 100%, como eu falei, nós vamos poder coletar lá o espadão, beleza? E é isso aí, rapaziada. Esse guia, basicamente, é isso aí, tá bom? Bom, rapaziada. Por favor, deixa o likezinho no vídeo aí. Compartilha o canal. Se inscreve também para ajudar, se puder, beleza? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho